Cristiano Ronaldo agora é o craque do Al Nasser, time da Arábia Saudita, contrato milhão, a gente falou aqui, bilionário em reais, vai ganhar mais de um bilhão de reais, 200 milhões de reais ao ano. Quanto por segundo? 34 reais. 34 reais por segundo ele ganha então? É, eu queria ser uma semana só, estava bom. Uma semana ganha 34 reais por segundo, você estava feliz na vida? Sim, sim. Com certeza, né? A gente vai acompanhar também a matéria de reapresentação agora no futebol árabe do Cristiano Ronaldo, matéria que é exclusiva para o JR23. Um dos grandes astros do futebol mundial, Cristiano Ronaldo foi apresentado nesta terça-feira pelo Al Nasser. O português, que chegou a criticar jogadores que saíam de grandes ligas europeias para atuar em países de menor expressão, disse que a ida ao futebol da Arábia Saudita não é o fim da carreira. Para mim, vir para a Arábia Saudita não é o fim da minha carreira. Eu quis uma mudança, e não me importo com o que dizem. Eu tomei a minha decisão e sou responsável por mudar isso. Sei que é uma liga muito competitiva. As pessoas não sabem disso, mas eu sei, porque vi muitos jogos e quero jogar depois de amanhã, se o treinador achar que é uma boa oportunidade. Aos 37 anos, Cristiano Ronaldo assinou com o Al Nasser até junho de 2025. O craque vai receber 200 milhões de euros, cerca de um bilhão de reais, a cada ano de contrato. A estreia de Cristiano Ronaldo pelo Al Nasser pode ocorrer na quinta-feira, diante do Al Thaï, pela 12ª rodada do Campeonato Saudita. O time de CR7 lidera a Liga Local com 26 pontos conquistados em 11 jogos disputados. Esse é o Cristiano Ronaldo, então, voltando aí, Samuel Sintra, aos campos, agora jogando na Arábia Saudita com esse, digamos, salário bilionário. Quanto que dá isso aí, essas contas aí? Você estava fazendo contas aí? Fala aí pra gente. Por segundo é R$ 34,00, né? Por dia dá R$ 2.937.000. R$ 2.937.000 por dia? Por dia. É pouquinho. Tá bom, não dá? É pouquinho. É, eu pedi uma semana e dá pra resolver, né? Uma semana você vai ganhar, portanto, aí quase R$ 20.000.000 até. Tá bom, já dá pra aposentar, né? Dá pra aposentar, né? Tá certo, mas é merecedor. Brincadeiras à parte, o Cristiano Ronaldo é um excelente jogador. Na minha opinião, foi injustiçado nessa Copa, ficando no banco. Sim. Pura maldade do treinador, um jogador como o Cristiano Ronaldo, como o Neymar, como o Messi, ele tem que estar em campo. Se tem condição, tem que estar em campo. Mesmo não estando bem, ele chama a atenção de marcadores e ajuda o time, né? Com certeza, com certeza, Samuel Sintra. E você comentava ontem, após o jornal, nós falávamos aqui, e o seu comentário foi de que até mesmo no United, né? Ele ficou no banco e isso foi uma atitude também negativa por parte do clube, né? Um jogador que não deveria ficar no banco do United, né? Pois é.